Como conseguir estudar em casa? Olha só a situação, tá tudo pronto pra você começar a estudar, livro na mesa, daí começam os problemas. O telefone toca, vem uma notificação, alguém te chama, ou o sono chega, a preguiça bate a porta, você perde 30 minutos no Instagram, o seu dia acabou e você não fez nada dos estudos. O que é que acontece? Estudar em casa traz algumas dificuldades, você não tem aquela obrigação de horário, da aula, você precisa ter bem mais disciplina, você precisa se organizar porque tem muitas distrações, às vezes é barulho, é a cama te chamando pra dormir, é a internet, é a família, enfim, tem vários dificultadores. Porém, não é só coisa ruim, tem um lado bom, você não gasta tempo no deslocamento, tem maior flexibilidade e pode realizar os estudos em seu próprio ritmo. Mas a grande questão é, como conseguir estudar em casa e fazer render o seu tempinho ali, as suas horas preciosas. Pra quem não me conhece, eu sou Bruno Bizerra, hoje exerço o Cardioautor da Escola Receita Federal e estou aqui nesse canal pra te ajudar a ser aprovado em concursos e certâmetros. Nós vamos ver 10 dicas para bombar os seus estudos em casa. E aí, vamos logo pra primeira delas. Vamos lá, muito importante, estabeleça metas e horários fixos de estudos. Por quê? Vamos ver. Primeiramente, falando das metas, isso é necessário para ativar o seu senso de urgência. O que é que é isso? Nós, seres humanos, nós somos movidos pelo senso de urgência. Lembra aí do tempo da faculdade, do colégio, quando nós estudávamos para as provas? Mesmo que você tivesse 30 dias, um mês, dois meses pra se preparar, você estudava quando? Na véspera, no último dia, quando não tinha mais tempo. O senso de urgência bateu a sua porta. Acontecia isso com você? Pois é, mas em concursos públicos é diferente. Não tem como você estudar na véspera. Você tem que estudar todos os dias. E você faz isso como? Estabelecendo metas diárias. Elas que criam esse senso de urgência em você. Tá certo? Eu vou deixar um link no final do vídeo pra você saber como estabelecer essas metas, como é que você faz isso. Segundo ponto, horários fixos. O que é que tem de importante? Quando nós temos flexibilidade, facilmente nós colocamos outras atividades no lugar do momento que nós separamos pra estudar. O nome disso é o quê? Procrastinação. Você não deve fazer isso. O seu rigor, com certeza, dará bons frutos no futuro. Se você separar uma hora e meia pra estudar, siga rigorosamente esse horário. Se você definir que vai começar a estudar sete horas da manhã, comece sete horas. Considere aquilo o seu trabalho, de verdade. Seja concurseiro profissional. Vamos pensar na sua vida aí, na época do colégio, no trabalho, como é que funciona. Durante o ano letivo, se a escola começa as aulas um dia oito, outro dia sete, um dia seis e meia, não, ela segue horários fixos para o início e para o fim das aulas, colocando alguns descansos, né? É bem provável que você ache isso um saco, um tédio. Mas os educadores sabem que pra você criar o hábito pro seu corpo se resistir a isso, você precisa criar esse costume, tá certo? Para você estudar em casa, você também precisa manter essa disciplina, criar horários fixos durante a semana para começar e para terminar os seus estudos. Se em um determinado dia você precisar mudar os seus horários para realizar outras coisas, volte à rotina normalmente no dia seguinte. Esse hábito vai te ajudar a ter disciplina e o seu corpo e sua mente aguentarem esse rojão, tá certo? Exceção, para não começar no horário fixo, se você puder começar antes, está marcado para sete, seis e cinquenta e está pronto, já começa. Ou então se você já passou do horário estabelecido, aí não tem que ficar esperando um horário fechado ou algo do tipo para começar. Qualquer hora que senta, começa, tá certo? Então vamos lá. Segunda dica, faça um cronograma de estudos. Estudar por conta própria. Tem muitos pontos positivos, como estudar no horário que você quiser, por exemplo. Mas, no entanto, exige alguns trabalhos prévios. Independente se você estuda aí para um concurso específico, vestibular, alguma prova. A primeira coisa que você tem que saber é qual o conteúdo, quais matérias você precisa de estudar. Depois disso, fica fácil você organizá-los em um cronograma. Segunda eu vou estudar isso, terça aquilo, quarta aquilo. E aí você estabelece a sua rotina. Então, essa organização antecipada é fundamental, tá certo? Deixar para ver. Só no dia que você vai estudar pode atrapalhar o seu rendimento. Pois você pode perder o foco aí logo no momento mais importante da corrida. Na largada. Você começa já perdido, sem saber por onde começar. Então, meu amigo, organize a sua meta semanal antes de começar a semana. Quando sentar para estudar, você não vai ter que se preocupar com nada. Já sabe exatamente o que precisa estudar naquele dia e horário. Você vai fazer questão, você vai revisar, você vai estudar teoria, você vai ver videoaula. Enfim, tá certo? Terceiro ponto, organize-se. Tenha um ambiente de estudos e material organizados. Primeira coisa, ambiente. O mais importante, seu ambiente de estudos deve ser um local onde você não tenha distrações e interrupções. Então, se você for estudar em casa, que é o propósito desse vídeo, tenha muito cuidado com as distrações. Família, celular, TV, Netflix, cama chamando aí para um cochilo. Várias coisas. Se você tem que estudar em um ambiente isolado, no meio da sala, de casa, não tem condições. Você será incomodado a todo instante. TV, família, interfone, não dá. Muitos alunos recorrem à sala de estudos. Só que nós estamos falando justamente para você se concentrar em casa. Como é que você evita essas distrações? Em tempos de coronavírus, de outras coisas que você tem que ficar recluso, não tem jeito, né? Esteja preparado, tá bom? Segundo ponto dessa organização, material. Deixe sempre seus materiais de estudos organizados. A organização evita que você perca tempo, por exemplo, procurando materiais ou organizando o local para ajudar. Além disso, alivie a sua mente do estresse de nunca saber onde estão as coisas. É a pior coisa do mundo. Tenha um local separado para os seus livros, suas canetas, seus cadernos. Ao terminar a sessão de estudos, devolva lá para aquele lugarzinho bem organizado, tá certo? E isso vale também para os seus materiais de revisão, para as suas anotações. Não deixe espalhado, não jogue em qualquer canto. Esse ato de organizar os seus materiais de estudo vai fazer você acelerar o seu aprendizado e vai melhorar o seu rendimento, evitando procrastinação. Eu mesmo, antigamente, quando ia começar a estudar, se eu não encontrasse meus livros, eu ficava desesperado, já ficava estressado, já tinha vontade de desistir, tá certo? Quarto ponto. Cuidado com as distrações. Desligue o celular e a internet. Gente, você já observou quantas vezes em um dia você pegou o seu celular para conferir um like no Instagram, dar uma olhada no WhatsApp, ou mesmo bisbilhotar uma coisa que não tem nenhuma prioridade naquele momento, eu fazia isso demais. Mesmo com as notificações desabilitadas, mas a vontade de pegar no celular era mais forte que eu. Agora imagina aí, quanto de tempo você perde com essas bobeiras aí, com essas piadas. Já pensou como sua produtividade poderia ser melhor se você deixasse o seu celular de forma propositalmente bem longe? Se você esquecesse, esqueça o seu celular no momento dos estudos que você estiver fazendo qualquer coisa. Eu preciso de concentração para você ver como vai aumentar a sua produtividade. Bruno, mas beleza. Como é que eu vou fazer isso? Primeira opção, desliga e deixe em outro ambiente, fora do seu local de estudos. Eu vi um estudo científico, eu sempre falo isso, que dizia que o simples fato do celular estar no mesmo ambiente de estudos, ele já atrapalha a sua concentração, mesmo que desligado. Então, se o celular te atrapalha, meu amigo, seja radical. Nada de celular na hora dos estudos. Como opção, você pode utilizar alguns apps que te ajudam a deixar o celular desabilitado e controlar seu tempo de estudos e organizar as suas tarefas. Vou deixar um exemplo, é o Fox Studio, tá certo? Mas eu vou deixar um vídeo também, um link no final desse vídeo, para você assistir a um outro vídeo sobre sete apps que vão te ajudar a aumentar a sua produtividade nos estudos. Quinta dica para você conseguir estudar em casa. Faça pausas de descanso, tá certo? Nem tão grandes, nem tão pequenas. Ambas prejudicam o aprendizado. Dez minutinhos a cada uma hora de estudo, ou então você aplicar o Pomodoro, é bacana, tá certo? Existem dois problemas grandes ao estudar em casa. Ou é o excesso de descanso, ou a falta de descanso. Ambos são ruins, pois vão prejudicar o seu rendimento. É preciso que haja equilíbrio para você aprender com eficácia. Você deve ter o hábito de fazer uma pausa aí, como eu falei, a cada intervalo de tempo de estudo de uns cinco, dez minutinhos. Eu sei que isso pode parecer ruim no começo, mas se você desenvolver esse hábito, você vai perceber que o seu rendimento é muito melhor, tá certo? Essas pausas são importantes para você recuperar o poder de atenção e o poder de concentração. No momento da pausa, cuidado, nada de internet. Esses dez minutos podem virar trinta, quarenta, uma hora. Prefira caminhar um pouco, vá até a varanda ou à frente da sua casa, reflita um pouco sobre o que você estudou. Então vá ao banheiro e tome um copo de água. É muito importante estar bem hidratado aí na hora de estudar para você ter mais qualidade, tá certo? Sexta, sexta dica para você estudar em casa. Converse com as pessoas que moram com você. Explique a importância dos seus estudos, que ele beneficiará a todos na casa. A maioria das pessoas não sabe o que é estudar para concurso, não tem noção da dificuldade. Explique que você precisa de privacidade, de silêncio quando estiver estudando, tá certo? Então, antes de tudo, primeira coisa, você precisa ter uma conversa com todos que moram com você, explicando da sua decisão de estudar e que em eternadas horas do dia você precisará de privacidade e de silêncio. Explique que você precisa da colaboração deles e que se tudo der certo, todos sairão ganhando porque você tendo um cargo bom, um bom rendimento, sua família vai ter melhores condições de vida, né? Ofereça recompensa aí para a galera. Importante, é importante que você tenha um horário específico de estudo, se puder, pois aí as pessoas da casa já sabem quais horários vão ter que fazer silêncio e quais horários podem ir ali, conversar, escutar uma música e tal, né? Daí todos saberão os momentos em que pode fazer ou não fazer alguma coisa. Sétima dica, primeiro suas prioridades, depois as outras coisas. Dentro dos seus horários livres no dia, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É a sua prioridade. Se a sua prioridade é ir para a academia, ser marombeiro, vá logo pela manhã cedo. Quando nós não fazemos algo logo, geralmente pode aparecer outra coisa aí mais importante e aí, bem na hora do exercício, você vai acabar tendo que fazer outra coisa. Então, se você tiver três coisas para fazer um dia, só vai ter tempo para fazer uma, qual você vai fazer? A sua prioridade. E se é os estudos, faça isso primeiro, o resto é se sobrar tempo, né? Se você organizar direitinho, você vai ter tempo para tudo. A não ser, a não ser que você olhe aí o seu celular, confira, e você tenha três, quatro horas dedicadas a ele por dia. Aí, realmente, família, não sobra tempo. Os celulares mostram quantas horas você está usando por dia. Consulta aí, quanto tempo você está usando o celular por dia, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que pode acontecer também se você estiver estudando em casa. Extrapole isso para outras situações semelhantes, tá certo? A sua mamãe querida chega para você ou qualquer outro familiar e diz o seguinte. Ô, Antônio Bruno, vá ali ao supermercado comprar café, porque acabou. Ou então, vamos me deixar no médico, eu tenho que ir a uma consulta, eu preciso que você vá me deixar. Acontece algo de parecido com isso, com você? Imagina aí, se você está no seu trabalho e sua mãe liga para você, para você comprar o café ou para levar lá ao médico. O que é que você faz? Primeira opção, você sai correndo para comprar o café? Ou a segunda opção, você diz que está no trabalho, não pode ir e deixa isso para depois, porque a sua prioridade naquele momento é o trabalho? Acredito eu que você não saia correndo do trabalho. Você vai dizer, mamãe, peça alguém para outra pessoa para ir comprar, papai, mamãe, irmão, para ir à consulta, chame o Uber, o táxi, tem que se virar. Não tem como sair do trabalho, né? Você não faz isso no trabalho, porque senão você vai ser demitido e depois de um dia que você vai ganhar a sua grana, tirar o seu sustento. O problema aí, quando a gente está estudando, é que a pessoa pensa que não atrapalha essas paradas, que isso não vai ser punido, mas vai. Não é tão rápido quanto no trabalho, mas nos estudos você também será punido por isso. e vai ser um pouco mais à frente, quando você chegar e fizer a prova, o resultado vai ser negativo, porque você não rendeu, você não conseguiu se concentrar, tá certo? Então, meu amigo, prioridades primeiro. Isso está associado também ao que nós falamos no item anterior, converse com sua família, beleza? Oitava dica, oitava dica. Seja motivado e disciplinado. Motivação vem de onde? É o porquê. Por que você está estudando para concurso? O que é que faz você estudar, meu amigo? É porque você quer mudar de vida, quer ganhar mais, quer ter condições, quer sair do seu emprego, que não presta, trabalha muito, ganha pouco. A motivação é o start, é o motivo pelo qual você começou a estudar. E tenha sempre isso em mente. Sempre que você pensar em desistir, se lembre. Por que é que eu comecei a estudar? Que aí já vai dar uma dosezinha de energia, tá certo? Quando você começa, você está motivado. Então, depois, quem vai te carregar dia a dia é a disciplina, tá certo? O que é que é ter disciplina e como ter disciplina. Vamos por partes. Primeiro, o que é que é ter disciplina? Eu vou definir em uma frase, tá certo? O que é ter disciplina. Disciplina é você fazer o que é certo, mesmo quando você não está com vontade de fazer aquilo que é o certo. Como assim? Exemplo, se você estabeleceu nas suas metas que no domingo você vai acordar 8 horas da manhã para estudar, você tem que levantar e às 8 horas estar estudando. Mas você acha que todos os domingos você vai acordar morrendo de vontade de estudar português, artesanológico? Não vai, meu amigo. O que é mais fácil é que um domingo ou outro, quando o despertador tocar às 7 horas da manhã, você pensar, levantar e estudar, tem outra opção. Não, desligar o despertador e voltar a dormir. Vão ter dias que a vontade vai ser essa, desligar o despertador e voltar a dormir. E o que é que é ter disciplina nesse caso? É fazer o que é certo, mesmo quando você não está com vontade de fazer o que é certo. É levantar, mesmo com sono, se acordar, tomar um banho, tomar um café e mandar ver nos estudos. Ou seja, trocando em miúdos. Disciplina é você abrir mão de um prazer agora, aquele prazer de dormir mais um pouquinho, para você ter um prazer maior lá na frente, que é a sua aprovação, você ter melhores condições de vida, você mudar de vida. Você troca um prazer imediato agora por um prazer lá no futuro. Qual o grande problema dos nossos gostos por prazeres? É que na maioria das vezes nós preferimos o quê? Os prazeres imediatos. É dormir mais um pouquinho, é descansar mais, é não levantar. Você não quer gastar energia naquele momento, estudando, para desfrutar só lá daqui a um ano, dois anos, de um cargo que você quer ser aprovado. Então, o que é que você tem que fazer? Está com vontade de dormir mais? Levanta e vai estudar. Lembre-se, a disciplina será fundamental. A motivação faz você começar, mas é a disciplina que vai te carregar até a aprovação. Beleza? Nona dica para você conseguir estudar em casa. Tenha pequenos prazeres e recompensas pelo cumprimento das metas. Seja no dia, depois de cumprir a meta, ou no fim de semana, tenha um momento livre para recompensar o seu esforço. Tenha um momento de lazer. Então, acabou a semana, presenteie-se com lazer. Vá ao cinema, assista a um filme, Netflix, sai de casa com o namorado ou namorado, um jantar, uma pizza com a família. Isso é importante para você se recompor física e mentalmente e ter disposição para começar uma nova semana. A rotina é pesada, não é fácil. Então, esses momentos de lazer são fundamentais, tá certo? E a décima dica, e não menos importante, é o quê? Seja grato. Agradeça por ter a oportunidade de estudar. Isso pode mudar a sua vida. Algo que nos atrapalha é que o ser humano é um ser insatisfeito por natureza. Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos ou o que nós somos. Sempre queremos mais, ter mais dinheiro, melhor trabalho, uma casa melhor, um carro melhor, um corpo mais bonito. Isso está errado? Não, não está errado. Errado é isso a todo instante de causar insatisfação em você, tá certo? Porque logo que nós conseguimos alguma coisa que nós queremos, nós já encontramos uma nova coisa que nós queremos e voltamos àquele mesmo sentimento de insatisfação, porque não temos tudo o que queremos. Então, em vez de reclamar que o seu edital é muito grande, agradeça por ter avançado um pouco hoje, por ter cumprido a sua meta. Em vez de reclamar que seu concurso está demorando, agradeça por ter mais tempo para chegar mais forte quando o edital for publicado. Em vez de reclamar que o concorrente sabe mais que você, agradeça por estar melhor do que ontem. Compare-se com você, consigo mesmo, tá certo? O mundo está viciado em pedir, mas se esquece de que, antes de tudo, é essencial reconhecer o que já possui. Seja uma pessoa grata, dê valor a quem você é e a tudo que você tem. A vida por si só já é um presente, tá certo? A partir do momento que nós começarmos a ser gratos pelo que nós temos e aceitar melhor o que nós não temos, nós passamos a ser mais felizes e de bem com a vida. Então, pega todas essas dicas. Se gostou desse vídeo, manda aí para um amigo, compartilha, se inscreve no canal, dá a sua joinha, deixa o seu comentário aí embaixo, dizendo o que é que você achou. Deixa um grande abraço, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!